Olá, seguidores do canal Brenda Santunione, sejam bem-vindos a mais um programa Psicologia e Maternidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a maternidade real, né parceira? Exatamente, é um tema que é de grande importância no universo dos casais, das famílias. Então a gente tem sempre que trazer esse olhar sobre uma nova perspectiva. Quando o casal, a gestante, quando nasce o filho é um evento único na vida desse casal. Então vão acontecer diversas transformações que a gente precisa estar ressaltando sempre, para que as pessoas entendam a importância de não romantizar esse momento. Exatamente, é um momento que sim, pode trazer ali muitas alegrias, muita coisa boa para aquele casal, mas também vai trazer medo, ansiedade, preocupação, né? E dentre as mudanças que a gente vai ressaltar hoje, uma delas são as mudanças no relacionamento. O relacionamento, ele muda bastante com a chegada do bebê, porque aqueles pais, eles vão exercer outros papéis, eles vão ter outras preocupações, né? A vida que antes virava só em torno dos dois, da relação dos dois ali, vai passar a girar em torno daquele bebê, do atendimento às necessidades dele. É muito comum, inclusive, que o casal sinta que tem saudades um do outro, mesmo estando juntos ali no dia a dia, né? É como se a conexão entre os dois ficasse muito diferente. É, além dessa mudança no relacionamento, existe também com a maternidade, né? A gente vem com a exaustão, né? Da sobrecarga, de noites de sono, noites sem dormir, né? Não só da mulher, mas também do casal, o envolvimento de todos ali, da rede de apoio, né? Que a gente falou no último programa. Além das oscilações do humor que essa mãe vivencia com essa maternidade, né? Que, claro que para ela, durante a gestação, ela idealizou uma maternidade, ela imaginou uma maternidade, e de repente ela se depara com a maternidade real, que parece que nunca tentaram ela como é, né? É, exatamente. A gente escuta muito isso, né? Assim, eu não sabia que ia ser assim, né? E hoje, não só as mulheres trazem esse relato, como também os homens se sentem mais à vontade para falar do quão está sendo difícil para eles. Justamente porque hoje a gente tem uma paternidade mais participativa, né? Que bom que a gente vê esse movimento. E se está difícil, está certo, né, parceira? Que bom! Se o pai está achando muito fácil a paternidade, significa que tem alguém ali sobrecarregado, né? Então, falar sobre isso, essa comunicação aberta entre o casal, essa compreensão mútua de que os dois estão passando por transformações, por dificuldades, né? Não descuidar, não abrir mão do autocuidado, de ouvir, entender as necessidades um do outro, buscar ajuda da rede de apoio para poder se cuidar, ter momentos de relaxamento, de maior tranquilidade. Isso tudo é muito importante. Você falou aí do pai, então, uma coisa que é muito importante, de fato, é que o homem, muitas vezes, ele está muito preparado para esse cuidar do bebê, para dar esse apoio para a mãe. Então, a gente tem que tentar mudar esse cenário, né? Ajudar esses homens a exercer um outro tipo de parentalidade, uma paternidade diferente do que foi construído até aqui. Então, a gente vai fazer isso aqui, através e por meio de informações. Isso aí. Então, isso é um pouco do que a gente tinha para trazer hoje, né? Aqui no programa, que essa jornada é única, né? Cada casal, cada pessoa vai vivenciar da sua forma, então, é muito importante essa compreensão, essa comunicação aberta, e a gente vê vocês, então, no próximo programa Psicologia e Maternidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.